Amigos Não consigo entender O que está acontecendo Tem morado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Mas sempre estive do teu lado Não consegues entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma E coloquei a tua fé em prova No silêncio Eu morro Eu estou aqui Eu choro Tua lágrima é o mim Eu clamo e sinto Algo diferente acontecendo No silêncio No silêncio Especial Especial Já começando com um clipe desse Que coisa mais linda O silêncio de Deus Leandro Borges Maravilhoso De uma inspiração lindíssima Não é assim que a gente se sente Em alguns momentos? Talvez nesse momento aqui Você esteja exatamente assim Senhor, fala comigo Fala comigo Parece que o senhor não está me ouvindo Parece que o senhor não está sensível A dor que eu estou sentindo Não é isso que às vezes A nossa alma grita Não é isso que às vezes A nossa oração diz Isso não é ofensivo a Deus É um coração que muitas vezes Está estraçalhado Espedaçado Um coração que está sofrido E quando a gente está machucado Quando a gente está sofrido A gente fala cada coisa Que passado algum tempo Quando tudo volta A normalidade A serenidade A gente diz Meu Deus do céu Olha o que eu fiz Hoje Eu nem sabia que existia Mas hoje É o dia do silêncio E eu acho que A gente nunca viveu Um dia do silêncio Com tanto silêncio Como nós estamos Vivendo Esta Quinta-feira Que está só começando Seis minutos de um novo dia É um silêncio que grita Tem muita dor sufocada Tem muita dor sufocada Nesses tempos de pandemia Nesses tempos de pandemia Desse tal de Covid-19 Eu não vejo hora Gente De Sabe Vai virar essa página E isso ser apenas assim Coisas para livros de história O que a humanidade viveu em 2020 Ou então Lá para aquelas coisas Lá no final do ano Quando Alguns momentos Do nosso ano Retrospectiva 2020 Eu não quero nem Eu não quero nem acompanhar Essa retrospectiva 2020 Está sendo muito sofrido O que é que diz a palavra de Deus A palavra de Deus diz Jesus se retirava Para lugares silenciosos E orava Quando a coisa estava difícil Sabe Jesus se retirava Para orar Tanto assim que Horas antes da sua crucifixão De estar de braços abertos Na cruz O que foi que Jesus fez Foi orar No Horto das Oliveiras E orou com tanta intensidade Que ele suava a sangue Você já imaginou? Aquela alma Angustiada Agitada Sim porque diz a palavra de Deus Que os anjos vieram Consolar Jesus Confortar Jesus A palavra de Deus Continua dizendo Até o insensato Passará por sábio Se ficar quieto E se Policiar A própria língua Vai até parecer Que tem discernimento Livro dos Provérbios Capítulo 17 Versículo 28 Às vezes a gente fala demais E eu não quero começar esse programa falando demais Mas que venha o silêncio O silêncio de Deus Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Mas sempre estive do teu lado Não consegue se entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma E colocar a tua fé em prova No silêncio No silêncio eu te conheço Solto os teus pensamentos Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas Eu oro E eu ouço o teu clamor Eu choro Tuas lágrimas Eu clamo E eu abro O céu E o sombra Te ouvir Eu oro Eu estou aqui Eu choro Você sabe que Ao longo do dia Às 11h15 da manhã Eu estou aqui pela Rede Vida E às 4h15 da tarde também Tanto assim que Eu quero nesse momento Trazer aqueles que estiveram comigo Nesta quarta-feira 11h15 da manhã E 4h15 da tarde Assim como eu quero trazer Todos aqueles que vão estar comigo 11h15 da manhã E 4h15 da tarde Então 11h15 da manhã Vou estar aqui pela Rede Vida Mas Quem estiver comigo Eu queria que já começasse A receber a oração agora Então eu vou fazer essa novena Pedindo bênçãos Graças aos céus E pedindo por esses Que estarão comigo também E é claro Você que está comigo agora Pode ter certeza que As suas orações Serão atendidas por Deus Pedir e recebereis Disse o Senhor Diga nesse momento Eu quero Senhor Eu quero pedir Eu quero fazer exatamente aquilo Que a inspiração No Espírito Santo Me pede para fazer Colocar a minha vida Nas tuas mãos Senhor Você tem coragem De falar isso comigo Mas sim Com a alma mesmo Aconteça o que acontecer Senhor A minha vida está Nas tuas mãos Meu coração Meu coração anda tão agitado Tão inquieto Por tantas coisas Os medos Me rondam Mas eu confio Confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Essas frases que eu estou falando São frases dos Salmos Por isso que eu estou rezando Por isso que eu estou rezando com os Salmos E eu queria você rezando comigo Você tem coragem de falar As palavras do Salmo? Senhor O meu coração Anda agitado Estou perturbado Por muitas coisas Mas eu confio Que o Senhor É o Todo-Poderoso E o Senhor Fala Ao meu coração O Senhor Conduz a minha vida Eu quero ter um coração sereno Num momento de tanta agitação De tanta inquietação Ajuda-me Senhor A silenciar Ajuda-me A ouvir Mais do que falar Eu peço um coração Que sabe ouvir Por todos aqueles Que estão nesse momento Em sintonia de oração Comigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu vou pedir nesse momento Por todos aqueles que Por todos aqueles que Tem uma intenção Um pedido Eu queria que você fosse fazendo Esse pedido Essa intenção Se você nesse momento Diz pra mim assim Dalcides Eu tenho no coração Um pedido Faça um pedido Faça esse pedido Agora E peça Nossa Senhora Eu tenho visto Tanta graça Ser derramada Eu tenho visto Tanta coisa linda Acontecer Diga Qual é o pedido Que você faz O que é que você Mais precisa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E eu queria que Nesse momento Aqueles que se sentem Sozinhos Recebessem Uma Ave Maria De cada pessoa Que está nesse momento Me acompanhando São milhares 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 De pessoas Que agora me acompanham Reza Por quem se sente Sozinho Nesse momento Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Mãe Eis-me aqui Sou teu filho Nos teus braços Gentis Quero estar Mãe Eis-me aqui Sou teu filho Minha vida Vou te entregar Quem é essa senhora Que é mãe do próprio Deus Que guarda em seu coração As palavras de um anjo Bem-aventurada Houve esta nossa oração Vaneza Vaneza E os que se encontram E os que se encontram com covid-19 Vaneza Vaneza Já deu certo Meu filho Meu filho Meu filho operou o coração Para trocar uma válvula Por uma de titânio No dia 6 do 3 de 2020 Eu rezei com o Dalcides E falei que se tudo corres E falei que se tudo corresse bem Eu iria voltar a contribuir Mesmo sem ter condições Pois Deus ouviu Passei a receber o dobro da aposentadoria E deu tudo certo Na cirurgia Ele está se recuperando muito bem Graças às orações Agradeço Que todos rezem comigo Que Deus e a Virgem Maria Abençoe a todos vocês Vou contribuir novamente Que lindinha Ô Naida Eu só vou pedir uma coisa Eu vi que Aí o que aconteceu foi o seguinte Você teve aí o dobro da sua aposentadoria Então nós vamos combinar uma coisa Você só vai ajudar Se por acaso Você perceber que as coisas estão ajeitadinhas aí Tá Se você sentir Ah Não Eu tenho Cuida de você Da sua família Desse filho maravilhoso Desse neto maravilhoso E no momento que você sentir Que isso não vai me fazer falta Sei lá O dia que Vinte reais Não fizerem falta pra você no mês Trinta reais Aí você venha Me ajudar a levar adiante esse programa Mas se hoje Seus trinta reais Fazem falta Filha Não me ajude Não me ajude Você vai ajudar com oração 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 Tá bom? Porque senão Eu não teria a paz interior É E eu volto a dizer assim Quando eu digo assim Não me ajude Não é A mim Entendeu? Eu já trabalhei durante o dia Eu venho aqui como Assim Alguém que É um benfeitor mesmo Eu acredito tanto nesse trabalho Que eu quero me consagrar a essa missão E eu quero fazer com que essa missão Cada vez mais se desenvolva E cada vez mais A gente tenha Uma multidão sendo cuidada Curada Por esse programa Pelo carinho de Deus Com esse programa Então quando eu digo assim Se você pode me ajudar a manter esse programa no ar É a única coisa que eu quero Não quero mais nada Só que você me ajude A manter esse programa no ar Se você pode Ah Dalsides Eu posso é com oração É o mais importante Só venha com oração filho Só Dalsides Eu posso com oração E eu posso ajudar com o meu pouquinho Ajuda com o seu pouquinho Tá bom? Ontem Eu disse assim Olha Tá vendo aqui Esse símbolo aqui ó Todo meio confuso aqui Não É um código Se você pegar seu celular E apontar com a câmera ligada Como se fosse tirar uma fotografia Assim ó Apertou lá Câmera Pronto Abriu Pronto Como se fosse tirar uma foto Olha o que vai acontecer Se você fizer isso agora aí na sua TV Vai aparecer lá Pelavida.org.br Nesse momento Você clica ali em cima E você vai ter É assim Vai esperar um pouquinho Nosso site é lento Aí vai aparecer Nesse momento tão importante Ajude-nos a continuar Levando o conforto Da palavra de Deus Para milhares de pessoas E ali você pode fazer A sua doação Foi assim que a Marina Alva fez Foi assim que Adílio fez Geni Oliveira Vani Lineide Juliane Max Miller Rosângela Quintana Adair Silva André Nilza Marieta Cleonice Brígida Brígida Maria Rubim E Maria Rezende E Maria Rezende Esses são os nomes Daqueles que vieram comigo Nestas últimas madrugadas Através do QR Code Que é esse símbolo Que está aparecendo Aí na tela Eu só queria garantir Que esses nomes agora Fazem parte aqui Do nosso livro E nós vamos colocar em oração Todos os dias Sabe que a missa Aqui pela Rede Vida É sempre na intenção Dos nossos benfeitores Então se você Entrar em contato Com a gente Você saiba que O seu nome vai estar aí Sobre o altar Na hora da celebração Da missa Toda sexta-feira Aqui pela Rede Vida Na capelinha da Rede Vida Você vai ter o Padre Lúcio Celebrando a Eucaristia E o seu nome Sobre o altar Se você quer Participar Tendo o seu nome Tendo uma missa diária Pra você Na sua intenção No seu pedido Eu vou pedir Que você entre agora Em contato 0 operadora 11 4200 8080 Ou pode ser também Pelo 95060 9902 Pode ser por WhatsApp E aqui está o QR Code Pra você apontar O seu celular aqui E ao apontar O celular pra cá Você já vai logo perceber Que tem ali a mensagem E aí então Você clica em cima Dessa mensagem Faz a sua doação Se você achar que deve Se você puder Se isso não for te fazer falta Eu vou fazer amanhã O sorteio Não é amanhã né Natanzinho É de Depois de amanhã né De sexta pra sábado Eu vou estar aqui Meia noite Ao vivo Como eu estou agora né 21 minutos De um novo dia De uma quinta-feira Que está só começando Pelo horário de Brasília Ó Essa imagem linda Nossa Senhora de Fátima Eu quero que seja um presente Se você sente no coração Que você quer Que essa imagem De Nossa Senhora de Fátima Você quer concorrer a essa imagem A gente já está recolhendo Os nomes daqueles Que estão entrando em contato Estão dizendo Olha eu quero Agora Se você já fez A sua contribuição Deste boleto Aqui ó Que é o boleto de maio Atenção porque dia 10 de maio É um dia forte De vencimento né Então se você já contribuiu O seu nome Já está com a gente Já está aqui na nossa urna Me falaram assim Dalsides Nós já temos aqui ó Os nomes daqueles Que estão chegando Então se o seu nome Já está aqui Porque você já fez A sua doação Fique tranquilo Porque nós já temos O seu nome aqui ó Tá Se por acaso Você ainda não fez Ô Dalsides Chegou esse negócio O boleto Mas eu não estou conseguindo fazer Entra em contato agora E resolva isso aí ó 0 operadora 11 42 00 80 80 Você pode contribuir Sem sair de casa Você pode pedir Orientação pra Pra turminha Que está agora Trabalhando aqui Junto com a gente Lá na sala do atendimento E eles estão lá Preparando todos os detalhes Ó É uma gente maravilhosa Que está aí ó De coração aberto Pra te acolher Pra te ajudar E eu gostaria muito Que você nesse momento É Se deixasse mesmo assim Conduzir Pela luz do Espírito Santo Se você sente Que chegou o momento De estender as mãos E vir junto com a gente Nesse grande projeto O que que a gente faz A gente tem Duas horas da madrugada Da meia noite Até as duas horas da manhã E das três horas da manhã Até as cinco horas da manhã Dois momentos fortes De evangelização De fazer companhia Aqueles que mais precisam Se nessa madrugada Você sentir no coração Que você quer fazer parte Que você quer vir junto com a gente Que pra você É possível Fazer alguma doação Venha nesse momento E nos ajude É muito difícil Levar adiante Um programa De televisão É porque a infraestrutura Que precisa É muito grande Então fazer televisão É um negócio muito caro E você já percebeu Que nós fazemos Aqui É só falando De coisa boa Só te ajudando A superar Levantar a cabeça Ir pra frente Não desanimar Aqui A gente não vai trazer Alguma coisa Que te coloca Sabe assim Pra baixo A gente não vai Aqui Trazer alguma coisa Que ofende Por exemplo Seus princípios Seus valores Essa é uma TV católica Aqui apresentador Não tem medo De pegar o terço E falar assim Gente Vamos rezar agora Se por acaso Você sente Nesse momento Que chegou o momento De estender sua mão E vir junto com a gente É isso que eu vou pedir Que você faça Exatamente isso Pegue o telefone agora Entre em contato com a gente Diga assim Vocês podem contar comigo Tá bom Já estão me dizendo Que nós estamos Quase com 70 pessoas Muito obrigado 70 pessoas Que estão chegando aqui Pelo telefone 85 Mais que 70 Muito obrigado A todos vocês Que Deus abençoe a todos 90 pessoas Muito obrigado Eu vou fazer aqui Um gesto carinhoso Sabe De colocar o terço É uma forma de dizer Nunca mais 90 pessoas Que estão chegando aqui 93 Nunca mais A gente vai deixar De rezar por você Pode contar comigo E pode contar Com essa minha equipe Aqui maravilhosa Vai lá Não importa onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar contigo Não importa o que vier Não importa o que vier Sou o seu amor Nos momentos de alegria ou de tristeza ou em tudo, enfim Nos tormentos das paixões desencantadas pode chamar por mim No silêncio ou nos conflitos mais profundos do teu coração E até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão Na escuridão Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa o que estiver Meu amor sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar Contigo Uma noite eu tive um sonho Sonhei que estava andando na praia com o Senhor E no céu passavam cenas da minha vida Para cada cena que se passava Percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia Um era meu E o outro do Senhor Quando a última cena da minha vida passou Olhei para as pegadas na areia E notei que muitas vezes No caminho da minha vida Havia apenas um par de pegadas Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes que passei na vida Isso me entristeceu muito E perguntei a Jesus Senhor Tu me disseste que uma vez que eu decidi te seguir Andaria sempre comigo Em todo o meu caminho Mas notei que durante as maiores tribulações Havia na areia apenas um par de pegadas Não compreendo porque nas horas que eu mais necessitava O Senhor me deixou Jesus respondeu Meu precioso filho Eu te amo E jamais te deixaria nas horas da tua prova E do teu sofrimento Quando viu na areia apenas um par de pegadas Foi porque nesses momentos Eu te carreguei nos braços Que lindo né Eu te carreguei nos braços Lembrei da palavra de Deus que diz assim Lancem sobre ele toda a ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Mesmo quando os teus olhos não veem, sabe Deus está te carregando nos braços No colo E dizendo pra você Pode confiar Certa vez eu gravei uma canção De Nelsinho Corrêa E a canção diz assim Quem me segurou Foi Deus com o seu amor de pai Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou de mim Foi Deus com o seu amor de pai Quem me amparou Foi Deus com o seu amor de pai Foi Deus com o seu amor de pai Foi Deus com o seu amor de pai É Eu quis ser fiel E o pecado como o céu Amar curou meu coração Ei, ei, ei Daí eu quis fugir Da vida desistir Da vida desistir Quando se perde alguém Quando se perde alguém Parece que se perde a paz Ele também chorou Quando Lázaro morreu E se compadeceu E se compadeceu E se compadeceu Ei, 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 ei Quem cuidou de mim Quem cuidou de mim Foi Deus com o seu amor de pai Quem me segurou Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou de mim Quem cuidou de mim Foi Deus com o seu amor de pai Quem me amparou Foi Deus A mulher sábia constrói o seu lar Mas a que não tem juízo O destrói com as próprias mãos Olha, se fosse minha essa frase Certamente alguém agora já estaria dizendo Madalcides, está vendo só como você está falando as coisas aí Está falando contra as mulheres Não, não, não Isso aí está na Bíblia, tá? A mulher sábia constrói o seu lar Mas a que não tem juízo O destrói com as próprias mãos Gente Uma pessoa desavisada Assim, uma pessoa Poderia dizer assim Nossa, que preconceito, né? Homem, mulher, tal Parece que está colocando a responsabilidade Nas costas da mulher Não Não é isso É que As mulheres Diz a palavra de Deus Nessa frase E é fácil da gente entender A palavra de Deus está dizendo Que você, mulher Tem um poder muito grande A palavra de Deus está dizendo Que você é a poderosa A tal ponto que se você quiser Você vai fazer com que essa família Ande nos trilhos Agora Se você não for sábia, mulher As coisas vão começar a desandar Numa tal proporção Porque muita coisa depende de você Você, mulher, é referência A vida me deu a oportunidade De conhecer umas mulheres Lutadoras Mulheres De diferentes idades Mas que mostraram Um verdadeiro assim Poder, sabe? Poder Mas não o poder Poder para mandar Sabe? Essa história de poder Que a gente está acostumado por aí O poder Que nasce mesmo assim De dentro Da mulher A mulher A mulher que assume Por exemplo Uma gravidez Numa profunda solidão E quando alguém fala Para ela assim É, mas será que não é melhor Então fazer alguma coisa Para se livrar Dessa gravidez Ela diz Não, não, não Eu vou sozinha Mas eu vou continuar firme Gente, eu olho Para uma mulher dessa Essa mulher é grande Grande Mulheres que vão em frente Quando são espesinhadas Abandonadas Pelos seus namorados Pelos seus maridos E eu vejo Muitas delas Vendo Esse amor Da vida delas Indo embora E eu já vi aqui Por exemplo Casos e mais casos Não basta ir embora Muitas vezes vai embora E humilha Humilha Dizendo que Você Você não valeu nada Você não Foi uma perdição Para mim Foi perda de tempo Palavras Que sinceramente Eu digo Meu Deus Como é que um coração humano Tem coragem De ser tão desumano Dessa forma Eu estou falando Eu estou falando com você Mulher Você que trabalha o dia inteiro E dá conta E dá conta da casa E cuida das crianças E esse marido E esse marido Muitos exemplos E alguém me respondeu E alguém me respondeu É que a mulher Tem a perspectiva De mãe E isso Isso muda tudo Da Alcides É gerar a vida E essa capacidade De gerar a vida De alimentar Dentro dela Um outro ser humano É uma coisa Estrondosa É algo muito forte Mas a mulher É um templo De energia Mesmo que ela Nunca se torne mãe É da natureza humana Me parece Aguentar firme O baque Sabe Tanto assim Que eu já vi Por exemplo Alguns casos Onde Todo mundo Desistiu E essa mulher Nessa família Diz Não Mas eu não vou Desistir desse filho Não Eu vou levar ele Para esse grupo É esse grupo De oração Vou levar ele Para esse grupo De apoio E vai Hoje ele está aí Nas drogas Está aí no fundo do poço Filho A mãe está aqui Do seu lado E eu vim buscar Você aqui na rua E estou levando Para casa de novo Eu pergunto De onde vem A força Dessas mulheres Esposas Que são capazes Muitas vezes De abdicar De tantas coisas Para que Nessa família Se tenha harmonia Se tenha paz Eu fico impressionado Minha gente Porque eu estou falando De mulheres Mulheres que Talvez assim Nunca vão aparecer Na capa de um jornal Aplausos Nunca vão estar Numa rede de televisão Sendo reconhecidas Eu estou falando De guerreiras Eu estou falando De você Que está me acompanhando Agora e está entendendo O que significa Cada uma dessas palavras Você que está Enfrentando tudo E todos Esse marido Que bebe E se não fosse você Está firme aí E você que luta E você que trabalha E você que traz O pão nessa casa Eu estou falando Isso pelo seguinte Como é bonito Ver quando Marido e mulher Estão juntos E juntos Vão enfrentando Os desafios Ah como é bonito Por outro lado Eu sei que a vida Nem sempre É assim Tão perfeita E eu tenho visto Lares onde A pilastra Sabe que sustenta É essa mulher Muitas vezes Maltratada Muitas vezes Humilhada Mas tem uma capacidade De se refazer Tem uma capacidade De enfrentar o baque E segurar a onda É por você mulher Que eu quero rezar Nesse momento E eu vou colocar O Brasil inteiro Rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Quando eu recebo Teu abraço Rogai por nós Pecadores Esqueço todo O meu cansaço Agora e na hora De nossa morte Como é bom Ser amado Por Ti Amém Volto nos tempos Da infância Da pureza De criança Sempre cuidavas De mim Mesmo quando Estive longe E me esquecia De Ti Eu corria Para o mundo E só pensava Em fugir De Ti Mãezinha No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida Mãe que cuida e que me ensina Por Ti Volto nos tempos Da infância Da pureza De criança Sempre cuidavas De mim Mesmo quando estive longe Mãe que cuida e me esquecia E me esquecia de Ti Eu corria para o mundo E só pensa E só pensa Vem fugir Maria Eu posso descansar Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Eu tenho um programa aqui pela Rede Vida Às 11h15 da manhã E às 4h15 da tarde Eu vou querer muito que você esteja comigo Nesta quinta-feira Hoje O dia está só começando Você vai descansar um pouquinho Vai dormir um pouquinho A hora que acordar Vai aí dar uma ajeitadinha na casa Vai começar a fazer o almoço 11h15 da manhã Eu quero você comigo Quer ver um trechinho do programa Só para você entender Do que é que eu estou falando Vai lá Sabe que antes da crucificação Jesus havia dito para os seus discípulos Agora vocês estão tristes Mas daqui a pouquinho Vocês vão sorrir E vocês vão se alegrar E ninguém mais vai ter o poder De roubar essa alegria Do coração de vocês Eu quero dizer para vocês Com toda a certeza do meu coração Nós estamos Num período de travessia Tudo isso vai passar Daqui a pouco tempo Você vai dizer assim Nossa 2020 Veio com tanta coisa difícil Eu sei que veio com muita coisa difícil Mas a gente vai Vai vencer E não só a gente vai vencer A gente vai vencer E vai se tornar Ser humano melhor Depois de tudo isso Que nós estamos vivendo Minha gente Tem que nos lembrar o seguinte Todos os dias Você tem Sabe Se há alguma coisa lá no passado Que você diz Alcides Já chorei muito Todo mundo já chorou muito Tem alguma dor Que você carrega E que você diz Parece que essa dor Não vai embora nunca Vamos transformar Essa dor Em coragem Força Eu estou cansado Os meus filhos não me respeitam Não tem amor por mim Eu trabalho todos os dias Eu trabalho todos os dias Para sustentá-los Tudo o que eu queria Era um pouco de respeito Posso te dizer uma coisa Não tem outra forma De você resolver esse problema Se não for colocar limite Nessa situação Não estou falando para você Ser grosseiro Mas eu estou falando Para você colocar ordem Nas coisas E autoridade A gente não impõe A gente conquista Sabe Respeito A gente conquista Os seus filhos Não podem fazer tudo O que eles querem E na hora Que eles querem Então seja firme Com eles Mas tem que começar A fazer isso Desde quando eles são pequenos Você vai conquistando Como pai O respeito deles Você vai controlando A situação Se eles já forem De idade Por exemplo Já um pouquinho mais Assim caminhados na vida Incentive que eles Procurem um emprego Essa história De ficar Resolvendo Todos os probleminhas deles Não Não Olha As tarefas de casa Por exemplo Elas tem que ser divididas Cada dia Um pode fazer uma coisa Arrumar a casa Lavar a louça Fazer comida Isso não vai fazer mal A eles Pelo contrário É assim que eles vão Criando o senso De corresponsabilidade Nessa casa E eles vão parar De ser tão Dependentes E exigentes Das coisas O seu esforço Carlos Vai ser Compensador Pode ter certeza Eu disse isso No começo E eu queria Voltar A dizer Se você Não assumir O seu papel De pai E pai É também Ter autoridade Ah mas eles estão Chama eles Vem cá Ó Eu não estou gostando Disso Disso Nós vamos ter que fazer Diferentes O jeito Como você fala Você certamente Vai transmitir a eles Também Autoconfiança Agora Se você Não consegue Transmitir Essa autoridade Se você Não estou falando Para ser um ditador Em casa Eu estou falando Para você ter clareza Daquilo que você quer Eu estou falando Para você ter clareza Daquilo que você pede Que eles façam Coloca Algumas normas Nessa casa Tem casa Tem casa Que é uma verdadeira Bagunça Tudo pode Tudo faz Mas ninguém está Contente nesse ambiente Seus filhos Precisam valorizar Aquilo que eles têm Não entregue as coisas De mão beijada Porque isso não dá certo A palavra de Deus No livro dos provérbios É Tem É Um pequeno texto Que diz algo Que é muito importante Não dê liberdade Demais aos seus filhos Porque Você vai acabar Perdendo o controle Esteja junto deles Se torne próximo A eles Mas sabendo Que você tem Uma função específica Que há algo Que é próprio Seu Como pai Você é referência Para ele Para eles Carlos Parabéns pelo seu Esforço Mas eu quero Que esse esforço Te traga também A alegria Dessa conquista Tá bom? Fica na paz Estou rezando por você O que eu quero Algo Ao declinar Do meu Querer Foi que aprendi A dar valor A vida Ao ajustar Meu coração Ao corrigir A direção Ao estender A minha mão Foi que aprendi A dar valor A vida Quando aprendi A perguntar Quando aprendi A questionar Quando aprendi A me calar Foi que aprendi A dar valor A vida Ninguém aprende Nada Se não se despojar Se não se esvaziar Não se desinstalar Pra que o amor Possa chegar E encontre espaço Pra ficar Quem passa a vida inteira Fazendo coleção De amores passageiros Buscando pôr a mão Em tudo que o dinheiro conseguir Não pode ser Feliz Não pode conjugar O verbo Ser Não pode repartir O verbo Ter Não pode Declinar Do seu Querer Não pode Ser Feliz Não pode Ser Feliz Não pode Ser Ó, a gente tá chegando perto do dia das mães E essa data nos faz lembrar do verdadeiro significado de família, né? E a palavra de Deus nos ensina Que a família deve ser considerada o nosso santuário Nosso porto seguro Nosso bem maior São João Paulo II Chamava a família de igreja doméstica E o verdadeiro modelo de mãe Pra nós católicos É a Virgem Maria É ela que nos ensina A oração de uma mãe Pelo filho É ela que nos ensina O silêncio de uma mãe Na hora difícil É ela que nos ensina A fé No seu Deus Que é mais poderoso Que tudo Olhar Pra Nossa Senhora Como fonte de inspiração Quando eu falo de mãe Eu tô falando Da grande mãe de Deus e nossa E de tantas outras mães Que seguem O modelo O exemplo De Nossa Senhora Acompanha comigo Vai lá Família sem religião É uma casa Plantada na areia Realmente a base De o que sustenta a família É o vínculo com Cristo Porque o casamento Sempre é a três É um triângulo amoroso Entre o marido A mulher E Deus Deus no meio Quanto mais o casal O marido e a mulher Tentam se aproximar de Deus Eles acabam naturalmente Se aproximando um do outro Se Deus tá no meio Não é? Veja Tá aqui o marido A mulher Deus tá aqui Pra chegar perto de Deus Um chega pertinho do outro Deus é Quem move Sustenta O amor do casal Família De verdade Essa família Onde Um por todos E todos por um Onde um ajuda o outro Um serve o outro Um cuida do outro Um É ombro do outro Porque a gente passa por dificuldades Tem lutas A vida tá sempre nos colocando Em xeque Tem sempre situações Desafios Os dilemas E se a gente não tiver Essa liga Como um bolo Tá todo mundo junto ali É inseparável Um bolo Você pode tirar um pedaço do bolo Mas você não tira mais o ovo Você também não consegue mais achar o fermento Então uma família de verdade é essa Que todo mundo Tá junto Pra tudo Na dor Na alegria Na saúde Na tristeza Isso não é só marido e mulher Isso inclui os filhos também Toda mãe Ela tem que ser exemplo Pro próprio filho Então ela não pode exigir do filho Aquilo que ela mesma não é capaz Claro que ela também tá em crescimento Então ela pode Desde que ela seja franca o suficiente Olha, a mamãe tá tentando Tô me esforçando Pra ganhar Determinada virtude Mas não dá pra uma mãe Pedir pro filho Não fazer bagunça Se ela é bagunceira Ela tem que ser a primeira Ela tem que primeiro Dá exemplo Ela tem que conseguir Manter a ordem Nas suas coisas Pra conseguir ser exemplo E motivação Pros filhos também Viverem a virtude da ordem A mãe tem que rezar Pra querer que o filho reze A mãe tem que ir à igreja Pra querer que o filho Ame a igreja A mãe tem que amar a Cristo Pro filho amar a Cristo O melhor que ela pode fazer Pelo filho É rezar por ele É muito difícil Você Rezar tudo Que um filho merece A gente consagra Nosso filho a Deus Se a gente clama Consagra nosso filho a Maria Que foi a mãe das mães Que é a nossa mãe Que é a mãe do nosso filho também A gente consegue Através da oração E depositando Toda a confiança em Deus Que ele Atue Chegue lá Onde a gente não consegue chegar Então a gente deve Rezar muito Chorando Em lágrimas Como Santa Mônica Porque ela conseguiu Não só a conversão do filho Mas não é uma conversão pequena Que ele realmente se tornou Um grande santo Um grande exemplo E uma luz pra igreja Foi quem foi Aquela fidelidade dela Na oração Mesmo quando ela podia ter desistido Ter jogado tudo pra trás Ela foi firme Fiel na oração Então assim A Santa Mônica Ela é exemplo Porque ela nunca desistiu Do próprio filho O Santo Agostinho Sabia Que ele tinha ali Alguém que eu amava Verdadeiramente Amava ele Mesmo quando ele estava No pecado Mesmo quando ele estava No erro E a gente tem que aprender A amar os filhos Quando eles estão Errando Porque Deus é assim conosco Deus não deixa de nos amar Mesmo quando a gente Faz as piores coisas Tem uma pessoa Especial Que Deus criou o homem Criou a mulher E fez a mulher ser mãe E ele acredita Que a oração da mãe Pelos filhos Tem um poder Fantástico Maravilhoso Porque Por isso ele colocou Jesus no ventre De uma mulher Por isso ele fez Maria Ser a mãe De Jesus Porque ele sabia Ele confiava Que ela ia zelar por ele E nós como mãe Temos esse chamado Esse compromisso De estarmos ali também O tempo todo Rezando Intercedendo Pedindo pelos nossos filhos Você vai conseguir Que o seu filho Seja uma pessoa feliz Que o seu filho Seja uma pessoa honesta De bem É através da oração